NECRÓPOLIS Ah, tá Vamos ver onde nós paramos Estamos com aquela montante Com arco Ah, tá, tá bom Estamos depois na parte do pântano Lá na parte fácil, né Fácil? Difícil? Não sei Legal que o efeito da arma equipada Muda de acordo com a introdução, né A introdução muda de acordo com a arma que você tem equipada Bom, ali tem uma aranhona Nada de mais Ali tem uns Cavaleiros Ali tem vários esqueletos Ah, calma Não, 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 não Opa Eu tô pensando em seriamente jogar esse jogo com controle Pra ver se faz muita diferença Caraca O ataque dessa areia é brutal, hein Nada que presta Vamos ver o que tem Ah, aquele escudo vermelho A gente viu ainda Bom Nós vamos enfrentar esses Esse cavaleiro verde Calma aí, fera Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não Tá Eu não sei qual é o ataque pesado Mas a gente vai descobrir agora Ah, não é verde nada É de eletricidade Eu pensando que era espada verde, cara Ah, meu Deus Mas tá Mas tá Mas tá Olha O meu vigor foi pra Puta Aqui eu pari Peraí Opa Tá Tá Vou usar comida Não vou ficar usando poção, não Porque é bem melhor Pra Pra só curar a estamina Já que a minha vida tá quase cheia também, né Aliás, eu vou fazer um Um giz aqui Pra saber que eu estive aqui Então vou usar Beleza Deixei minha marca Um X Marques desse poto Ah Tá Não Não Ope Ah Acho que esse machadão Uh Eu já peguei esse machadão Antes Não vem não Fela da pata Toma Ah, moleque Ai Fela da puta Ah, já peguei esse machadão Já Bom pra caramba Tá bom que aquela arma ali É elemental Mas Eu ainda prefiro esse machado Ah Tá O que que tem ali Ali tem aqueles bichinhos dos olhos Dos olhos Dos olhos Até nisso Até nisso Deve ficar de olho Mal dá Mal dá pra ver Os esforços ali Estou vendo ali Gente Porra Ó Deixa eu fazer um teste Aqui Indo mais pra Frente Aqui Tem uma armadurona ali Tem uma armadurona ali Ah Legal Parabéns Será que dá pra ir ali? Deve dá Tem coisa animada Ali Ah Não Não É assim que se faz Tá Beleza Esse machado aqui Ele é bom Tá Gente Muito bom Tá Nível 2 Caveiro Que bicho é aquele ali No fundo Vamos ver o que tem Aqui embaixo Ah Não é possível Cara Aquilo ali Deve dá pra ir Vai Ataca Otágio Toma Falando que esse machado é bom Opa Vermelhão 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 Lembrando que Ó Tem que pegar Armas Esses triângulos Vermelhos Eles dão item Beleza Ah Olha ali gente Parece que dá pra descer ali Viu Devagar e sempre Não é mais A entrada Pro quarto andar Né A descida Aliás Pro quarto Para o quarto andar Está Lá no início Tá Deixa eu matar Essa aranha Ah Ah Não É um bicho Mais high level Isso aqui Não vou nem dar chance Ai 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 Nossa Não tá aqui Nesse bicho Cara Morri 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 Não posso morrer Não posso morrer Morri 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 Não dá pra enfrentar esse bicho não Pô, se eu soubesse que o machado Também te cambaleava, meu amigo Tivesse feito isso antes Porra, tá, beleza Não dá pra arriscar não, gente Tá difícil, tá difícil Terceiro andar do difícil então Deve ser difícil, porque tá difícil Se eu tivesse difícil, estaria fácil Mas tá difícil Vamos ver Mas também o andar da caba, né Porra, olha tudo Nossa, cara Olha o tamanho disso aqui, velho Eu já fui ali? Nem fodei nem que fui ali Tem um outro caminho por aqui, né É, vamos explorando, né, gente Exploração é O sentido da vida Olha aí, que bonitinho Correu Tá, não tem nada aqui, né Tem alguma coisa aqui me amaldiçoando Deve ser aquela Aqueles sapoetas Opa, item Eu quero 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 item Toma Não veio Vem Falando que esse machado é bom Só que é o seguinte, pessoal Esse machado aqui É bom naqueles primeiros e segundos ataques Pronto, só isso Aí você vaza E dá dois ataques e volta de novo Porque, ó Um, dois Beleza Aliás Um, dois Da animação de De rolar, né Um, dois Rola Aí, beleza Ou rola, não É esquiva, né Agora, se for um, dois Três Ele é muito lento E vai desperdiçar seu vigor inteiro Então, um, dois Esquiva Pronto Um, dois Esquiva Ou um, dois Pronto Ah, não Aquela mãozinha Não, cara A mãozinha do capeta Não, cara Um, dois Beleza Ah, não A mãozinha do capeta Não, cara A mãozinha do capeta Não, cara Beleza Beleza Foi pros quinto Foi pros cá Foi pros quinto Vou sair daqui Os que ele explota, né Vai saber, né Ah, eu quero ir Errou 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 Morreu Beleza Beleza Esse machado Esse machado aqui E aquela montante É game changer Porque, olha Esse machado é muito forte Muito forte Aquele ali eu nunca enfrentei Eu vou tentar correr pra cá Cara, esse lugar é imenso Enfrentar uma espada só Engrenagens mecânicas Também não me lembro de ter pego esse item, tá Ah Tá, nali é o de outro, né Tá, o que que tem aqui pra baixo Tem um caminho alternativo aqui Eu preciso atrair pelo menos a atenção de um desses monstros aqui Deixa eu ver esse monstro Isso, isso mesmo Você vai vir pra cá ou não vai? Não vai, né Tá, eu terei que ir aí Ah Não Nossa, que teletransporte, hein Meu amigo Não Não Porra Lurei todo Não Pera aí, ele vai cair também Ele vai cair Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que? 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 Olha aqui, o aranha do tapete Toma 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 Morreu Eu nem dou o hit com o machado Ele já Eita porra Eita caralho Acho que foi Meu Deus Que zoado, cara O que? O bull da porra Tá bom Agora é o seguinte Lembra a parte do pântano? Então Olha ali, ó Igualzinho, né? É, gente Acho que todo esse mapa aí, ó Dá pra ir, hein Não é por nada não Se for Interessante 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 Vamos ver o que tem de mais aqui Ah Porra, velho Olha o tamanho desse lugar, cara Olha Aquela armadura tem cabeça Cara Olha o tamanho desse lugar Ah, não Tem cabeça Não É só o efeito de luz Ó Ó Pra você Sabe que cês soltou rápido, né? Ó Ataque light dele Porra Já deixou O negócio Desenvolvente, ó Ó Ó Como eu tenho Lindo Ah, não Tem que ser Né? Otário Otário Opa Algumas portas Não foram feitas Para serem abertas Por isso Seja Do Tá Está na hora De Ó Tem um ratinho ali Não Não me viu Ótimo Vamos criar uma Uma comida Aqui Eu não lembro Como eu peguei o recipe Pra fazer Tipo Racião de Ferro Não vale a pena, né? Pelo que eu li Na comunidade Mas eu não lembro Como é que eu peguei, tá? Eu acho que foi lá Naquele vendedor inicial Tá Tá bom Só isso aqui de estamina Já dá um pau Agora o seguinte Será que eu consigo acertar? Ô Meu Deus do céu É uma mira, viu? Ô Dois E Três Quatro Opa É uma mira Que eu vou te contar, viu? Tá Eu acho que é pra cá, tá? Não tem nada aqui Provavelmente não tem nada ali Tem uma armadurona Armadurona ali Armadurona ali Ah Não vale o outro lado não, gente Não tem nada pra fazer lá Então eu vou seguir o jogo Vai Vamos ver o que Pô Tá carregando Pra cacete o jogo Tá dando umas travadas aí, né? Pessoal Estou sentindo Pera aí Pera aí Só mentir Pessoal Agora sim Pronto Voltamos Voltamos Ah Pera aí Pera aí Pera aí Tem alguma coisa estranha aqui Tem alguma coisa muito estranha Eu saí num lugar fácil? É isso mesmo? Porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui no terceiro andar do fácil Do difícil Ok Eu tinha um Tinha um passarinho lá no Na entrada no duto de ar, né? Então aqui eu tô na parte difícil Vamos abrir aqui Vai que vem o item Meu amigo Essa é a espada que eu tinha pego na minha primeira playthrough Imagina uma espadinha boa Tá, agora Isso Parabéns Chama de volta Chama de volta Não, não Desce Desce Tá Tá, pessoal Vou cortar até o elevador Tá aqui embaixo É, pessoal Voltando aqui Ah Tem só um problema Aqui, ó Infecção das grãs Tá se alastrando e tal E tudo mais O que acontece Essa espada aí Ela Cada ataque que eu dou Ela diminui minha estamina Ah Nada, não é nada, não é nada No meio da batalha Tô lá batendo E eu morro, né? E outra Contra a grina Não presta Ah Eu vou deixar ela quietinha No canto dela ali Eu vou continuar com a minha montante Que além de tudo É muito maior Tem dois, 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 dois Ou escolhido Ou amuleto Desculhido Inveitei tudo Desculhado de alguma coisa Para Atrair a aventureira Para só Veja Hora dele para o próximo nível Pera aí Essa É a O lado dois Do difícil Tá Então Por algum acaso Por algum acaso O Só há lado fácil E lado difícil Até o nível quatro Porque por exemplo Eu estava no fácil Certo? Certo Aí eu fui descendo todos os andares Cheguei lá no terceiro andar Do fácil Encontrei o lugar Para o Encontrei o elevador Para o quarto nível Tá Só que Aí eu fui seguir jogo E encontrei o elevador Que me leva de volta Ao segundo andar Só que o segundo andar Que esse aqui Não foi o andar Que Que eu vim Então provavelmente Esse aqui é o lado difícil Aliás Por que que esse cristal Tá É Ah Complicado Não estou entendendo Mas é claro Que se eu seguir o jogo Muito provavelmente Ele me leve de volta A A entrada Muito estranho O bom é que eu posso pegar Um pouco mais de dinheiro Para poder entrar no altar Aqui E upar de nível Deixa eu usar essa ração Porque Não posso ficar com pouca estamina Não Sostento Mas eu já estou dentro Como é que eu tenho que pagar Para sair Pois não Pois não Pois não As coisas Podia ter sido melhores Uou Ah não Aliás Só um mentinho Gente Vou cortar o vídeo aqui E já volto Tá Pessoal Voltando aqui Sim Eu voltei aqui Para pegar a espada Porque Qualquer espada Um pouco Essa espada pesada Aqui Ela tira minha estamina De uma vez Então Fale besteira Fale besteira Tome cuidado Tá Porque Espada pesada Realmente tira estamina No ataque básico É um detalhe Que pelo menos Eu não tinha visto Tá Vamos ver Se ela é forte Contra esses esqueletos Até porque Aquela lá era Uma montante nível 1 Essa aqui É uma montante nível 2 Encantada Então vamos ver Bom Tom Aí eu fui usar o machadinho Mas tudo bem Tá beleza Aqui nada demais Procure a saída Do mar de ossos Beleza Tem mais aqui Cara Ou pelo menos Explorar Até pegar 3 mil Ou se as coisas Tiverem interessantes Explore um pouco mais Ah filhão Não vem tentar vencer Não Muito mais Superior que você Aqui tinha uns lugares Que tem que ficar Esperto Não Vamos experimentar Não Meu amigo Essa espada É fortinha Tá Escrituras Não Olha Um ataque Cara Olha o Bofire Aqui Deixa eu ver Um ataque Quase 3k Hein Sem Sem Espera aí Olha a cabeça bronze Ali cara Mas que Cato O que tá acontecendo Vocês querem ataque Vocês vão ter um ataque Eu só Eu só gastei Minha Mano Na moral Esse machado É muito bom Esse machado É muito bom Pode Me atingir A vontade Filhão Que eu bosta Ah tá Ah Preciso fazer comida Por isso que eu disse Que ele podia Me atingir a vontade A gente Não tem Comida Pra fazer Se ele tivesse Uma garantia Eu não usaria As coisas Beleza Vamos tentar Correr E pegar Aquele ali Vai 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 Toca Ah Espada Nível Pera aí Ali é o cabeça bronze Pera aí Então eu vou aqui pra cima Vou ali pra esquerda Mas Mas Ali é o terceiro andar Caramba Tá Vamos lá Não acho que deva ser tão grande assim Vamos lá Ah Não Imagina Não é grande Aqui tá muito mais fácil Fazer o seguinte Vai Pega o money aqui E vamos Vazar Vazar Até porque Não vai dropar Armas tão melhores Assim né Com 3k Dá pra Dá pra brincar né Upar pro nível máximo Provavelmente Ganhar um Ativement Opa Vem aqui Filha da massa Provavelmente Não é que eu vá Realmente ganhar Mas Tem comidinha ali Mas não precisa de comida Só poderia ganhar mais Fichas de ajuda né Durante o A gameplay Não depois Quando você Pega bastante dinheiro Que nesse caso Eu vou receber bastante Tá pessoal Já volto Só um momentinho Bom pessoal Voltando aqui Tive que ir até o inferno Pra conseguir Pegar essas Essas 400 300 gemas aí Beleza Cheguei no máximo Não ganhei o ativement Estou triste Bom Agora que já chegamos Nível máximo Não precisamos de dinheiro Vamos trocar O nosso O nosso tomo né Se você mantiver No lugar certo Poder absorver Minha qualidade de força Essa técnica Você pode fazer Se eu não cansei Tanto assim Aquilo nem é uma boa Sei lá o que Sensação de gema No seu bolso Cara eu não estou com fome Já comi 3 dias Na semana A pessoa Até não poder mais A questão é Quanto ela faz É mais fácil É que quando ela faz Você vai fazer vida Eu acho que é Esse aqui Vamos ver O que esse bicho Tem que oferecer Eu não tenho dinheiro Mas vamos ver Ah Vou pegar essa cor azul Beleza Comprei uma cor azul Ó Meu Deus E agora é o seguinte Gente Como parece Que já rodei O mapa inteiro E tirando alguns inimigos Lá Meia boca Eu acho que não tem Outro lugar Para ir A não ser O quarto Papa Olha os moços Ali É Acho que não tem Outro lugar Para ir não Tudo bem Vamos lá Vou dar uma cortada Até chegar lá Se tiver algum evento Interessante Eu volto aqui Só um momentinho Bom pessoal Voltando Cheguei aqui Na parte Em que Provavelmente Iremos descer Para o quarto andar Não há nada Lá em cima Não há nada Aqui embaixo Vamos apenas Descer Ali já está No máximo Você já está Totalmente Abençoado Ah Acho que Esta Velhote Velhinha Sei lá De acho De bicho É esse aqui Não tem nada Não tem nada A oferecer Realmente Não há nada A oferecer Agora Vamos ver Quarto andar Quarto nível Abre Quarto nível Cacete Onde é isso Bom Boa notícia Mas o banheiro do céu Era uma armadilha Bom Diz Que tudo vai acabar Em breve Próximo nível Ah Boa notícia Também É que Se é um cavalo Grande Bosta Eu não tenho nada De nada De nada De nada Já estou ouvindo A respiração De um bicho Ali Que não é legal Tá Machadinha de fogo Normal Mas você nem me viu Aff E aí Caiu no chão É fraco E aí Eita Travada da preu E aí É fraquinho É fraquinho É fraquinho É fraquinho É fraquinho Pessoal Tá bom então Só um Meio Tô falando Que esse machado É muito 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 Melhor Opa Ah Olha Eu não tinha visto Essa espada Aí Pera aí É bichinho Ah Vamos ver Por aqui Não há nada Por aqui Não há nada Por aqui Não há nada Beleza Por enquanto O quarto andar Tá 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 normal Tomara que Continue assim Calma Calma aí Galera Calma aí Ah é Ah é Então Pera aí Toma Opa Beleza Será que os moços Ficam mais fortes Tipo por exemplo Tem os moços E essa lança aí Eita Eita Porra Gostei hein Pena que é nível 1 Pena que é nível 1 Se não usava Que que é nível 1 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 Nada Exatamente Nada Gostei dessa lança aí Maneiro hein Aranhas Vem aranhas Vem aqui Do ataque Tá Por enquanto Opa Pera aí Ah tá Aquela faz Aquela parte da água Por enquanto Só tem porta Nada de ação É Eu vou ficar stunado Né Se eu der aqui É Imagina Vou aqui Não perde vida Né Adoro Quando você fica Andando volta Tô vendo Só isso Que porra é aquela ali É uma reunião É Nossa Quase Quadra kill Aqui Ah sim Vamos ver Aqui geralmente Peguei umas roupas Ah A poção de vigor É bom Bom pessoal Esse vídeo vai ficando Por aqui Conseguimos chegar No quarto andar Estamos vivos ainda Isso é muito bom Legal Olha o bichinho ali Aí pessoal Esse bichinho aqui Ah vamos lá Então Conseguimos chegar No quarto andar Eu não sei até que andar A gente vai conseguir chegar Eu espero que conseguimos Fechar esse jogo Tá divertido Só que Bom Só que nada Só que foi estranho Aquele esquema lá Dos mapas Se interligarem Então pelo que parece É isso Você tem os primeiros Três andares Você tem a parte fácil E a parte difícil Você vai ativando os cristais Vai aumentando a dificuldade Aparecer novos inimigos Mas Parece Não é certeza Que no quarto andar Isso não importa Porque é um caminho só Bom Então pessoal Até a próxima Não percam os próximos vídeos Aí E até mais Tchau